O dia era dar um dentinho pra frente, pra vir na levada mesmo, o mandamento, pessoal. Tudo bem, não é? E aí, é como tudo mais? Tá com vocês, vamos nessa. E aí, é como tudo mais? O dia é dar um dentinho, será que o sono de Deus me levou? A hora dos anos de me preocupar, quantos anos eu não me saí? A hora dos anos que eu só se perdoe, te deixei. A hora da terra, quando eu era só, deixei meu coração. A hora dos anos que eu era só, deixei meu coração. A hora dos anos que eu sou, deixei meu coração. A hora dos anos que eu sou, deixei meu coração. A hora dos anos que eu sou, deixei meu coração. A hora dos anos que eu sou, deixei meu coração. A hora dos anos que eu sou, deixei meu coração. A hora dos anos que eu sou, deixei meu coração. A hora dos anos que eu sou, deixei meu coração. A hora dos anos que eu sou, deixei meu coração. A hora dos anos que eu sou, deixei meu coração. A hora dos anos que eu sou, deixei meu coração. A hora dos anos que eu sou, deixei meu coração. A hora dos anos que eu sou, deixei meu coração. A hora dos anos que eu sou, deixei meu coração. A hora dos anos que eu sou, deixei meu coração.